Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um vídeo e, na verdade, vai ser uma série de vídeos que eu quero postar nessa semana, que tá antecedendo aí ao Enem 2024. Me perdoem qualquer barulho, tá chovendo, mas foi o momento que eu consegui vir aqui gravar pra vocês. E eu vou trazer temas bem pertinentes pra esse momento, assim. Vocês me fizeram bastante perguntas ao longo do ano, pra quem não me conhece. Meu nome é Anabelle, eu faço medicina na UFMG. Tô no segundo período e no Enem 2023 eu tirei 823,26 pontos com 164 acertos. Aqui no canal tem um pouquinho mais da minha história, da minha jornada e até a aprovação. Mas, bora então pro tema desse vídeo, que é o que fazer numa semana pré-Enem. Então, assim, me perguntam muito, Ana, eu tenho que fazer simulado? Eu não tenho o que fazer? Eu tenho que aumentar o ritmo? Eu tenho que diminuir? E eu vim realmente conversar um pouquinho com você sobre isso, contar um pouquinho do que eu fiz na minha semana, do que eu acho importante fazer e também vamos ter um vídeo do que não fazer nessa semana. Eu inicio esse vídeo falando que o mais importante de tudo que eu vou falar aqui e de tudo que você deve pensar em relação a essa semana tem que ser pautado no seu bem-estar. Se você é uma pessoa que gosta de se sentir mais ocupado, se sente bem fazendo mais coisas, realmente fazendo simulado, fazendo mais questões, mantenha isso. Se você é uma pessoa que tá cansada, que tá se sentindo mais desgastada, mais exausta mesmo nesse momento, vamos adicionar mais descanso nessa rotina. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que não tem uma forma certa, um jeito certo, um jeito de aprovado e que não vai ser uma coisinha a mais ou a menos que vai fazer uma grande diferença. Tudo tem muito mais a ver com o seu psicológico e como você vai encarar esse momento que você tá vivendo do que efetivamente o que você tá fazendo ou não agora. E eu falo isso muito embasado em algo que eu vivi. Eu conciliei no ano passado, nessa época do ano, meus estudos com a faculdade de medicina na Universidade Federal do Pampa com os estudos para o Enem. Eu tinha a sensação que eu tava fazendo pouco, eu queria fazer mais, porque é uma característica minha querer fazer mais coisa, realmente tá ali mais ocupada com aquilo. Só que eu não conseguia porque eu tinha que dividir minha atenção com a faculdade também. E isso na época me causou muita insegurança. Mas depois de todo o processo eu percebi que não foi um simulado a mais, um simulado a menos que fez diferença e não seria ele que faria também. Mas eu consegui manter a tranquilidade, apesar da insegurança, de que eu tava fazendo o melhor que eu podia. E eu acho que é essa certeza que a gente tem que ter e a tranquilidade também. Então o primeiro passo pra essa semana seria planejamento, sabe? Eu acho que não deixar a vida me levar, porque isso traz alguns riscos. Você começa a ver um tanto de material sendo lançado nessa época. E se você não se planeja, vai que você quer dar conta de todos. E já te digo, você não vai conseguir dar conta. Ou se não, fica parado ali no tempo porque não sabe pra onde ir, o que fazer. Então eu já começaria a semana, e por isso que esse é o primeiro vídeo, se planejando para o que você quer fazer ao longo dessa semana. O que eu fiz em todos os meus anos e o que eu faria novamente se eu fosse prestar o Enem 2024 valendo? Eu me preparava durante a semana fazendo simulados. Por quê? Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de estar ali sempre produzindo. Eu ficava bem ansiosa nas semanas pré-Enem. Então eu queria estar ali fazendo alguma coisa. E o simulado, querendo ou não, são 5 horas, 5 horas e meia de prova, que você fica só fazendo as questões. Depois ainda vem a correção e acabava que os dias passavam mais rápido. Já existem pessoas que gostam de diminuir o ritmo, precisam descansar mais nesse momento. E eu conheço aprovados que fazem isso, que gostam disso, que nessa semana nem olhava para livro direito, para questão, para nada. Eu estou falando aqui o que eu fiz, o que eu faria novamente, mas lembrando que se você está sentindo que você precisa descansar mais nesse momento, diminua o ritmo e aí eu vou dar duas opções. Para quem é mais como eu e gosta de ser mais produtivo, eu faria ali, me proporia a fazer simulados naquela semana. O meu objetivo era sempre fazer um simulado por dia, mas eu não conseguia fazer um por dia. Mas eu fazia três, na minha preparação para o segundo dia eu fiz três. Para o primeiro dia eu cheguei em BH na quinta-feira e a prova era no domingo. E na quinta eu tinha passado a noite no aeroporto. Então na sexta eu descansei de manhã, fiz um simulado à tarde. No sábado fiquei tranquila, passei com os meus pais. E no domingo eu fiz a prova. Então eu só consegui fazer um simulado e uma redação, mas que já foi bastante. E aí na semana seguinte eu tentei fazer cinco simulados na semana, fiz três. E me ajudou muito a ver o tempo passar e sem dúvidas. Também me ajudou a preenchar algumas lacunas, a perceber coisas que eu tinha esquecido e tudo mais. Muita gente me pergunta, Ana, na semana pré-enem do primeiro dia eu devo estudar só matérias do primeiro dia? E no segundo dia, só segundo dia? Segundo dia fica fácil, né? Porque aí não tem mais primeiro dia. Mas desde a escola, quando eu estava ali na escola, eles me acostumaram que na semana pré-enem do primeiro dia a gente teria aula, estudaria só matérias do primeiro dia. E eu fui levando isso ao longo do meu processo, ao longo dos meus anos de estudo. Só que no meu último ano de estudos, eu usava a plataforma do Hospital Questiona, que inclusive a Black do Hospital Questiona, para a preparação para o Enem 2025, abri hoje e eu vou deixar aqui o meu cupom, Belo e Novembro, que está dando, gente, 50% de desconto. O maior desconto que vocês vão ver de preparação da plataforma para o Enem 2025. Então, para quem não conhece o Hospital Questiona, eu vou falar um pouquinho, sim, da funcionalidade, que é basicamente ele manda alguns pacientes, que são matérias e temas, para você estudar a cada dia. Então, se tinha lá frações para eu estudar, eu estudava, porque se você não cuida do paciente, ele morre e vira um fantasminha. Então, acabou que eu estudei um pouquinho, sim, de matérias do segundo dia ao longo da minha primeira semana, mas 90% foi voltado para o primeiro dia. Então, eu tentei fazer umas questões primeiro dia, mesmo antes de vir para BH, né, que foi onde eu fiz a prova, e eu estava morando no Rio Grande do Sul. Mesmo antes de vir para cá, eu foquei um pouco mais no primeiro dia, naquela semana. E é o que eu indico para vocês também. Não precisa largar de mão o segundo dia, mas eu gostava de dar uma focada maior ali no primeiro dia, para ir me trazendo um pouco mais de segurança. Agora, para o pessoal que gosta mais de diminuir o ritmo, eu estabeleceria um número de questões por dia, e mesclaria ali as matérias, então, um pouquinho de linguagens, um pouquinho de humanas, e faria ali 30, 20 questões por dia, trabalharia um pouco na revisão daquelas questões, vendo se eu identifico alguma coisa que eu ainda não sei, que eu esqueci. Se você fez flashcards ao longo do ano, continuaria. Se você já tem um planejamento para essa época, já tem alguma aula para assistir, continuaria. Mas, tendo muito controle, e tendo a consciência de que você se dedicou o ano inteiro. Então, agora, se você sente que você precisa diminuir o ritmo, está tudo bem. E isso vai ser o melhor para você. E ninguém vai poder dizer o contrário. A gente tem que sentir muito o que a gente precisa nesse momento também. Claro que eu dou as minhas indicações, conto como foi o meu processo, mas lembrando sempre que cada um tem ali um sentimento, tem uma história também, tipo, eu conciliei a faculdade com os estudos para o Enem. Então, quando eu cheguei, eu também queria fazer um pouquinho mais, porque eu sentia que eu tinha tido menos tempo para me preparar. E isso pode ter afetado a forma como eu me preparei também. Já uma pessoa que ali já finalizou a matéria, pode ter um outro tipo de tranquilidade. Cada um vai ter um jeito ali que se sente melhor. E eu acho que a gente deve unir o jeito que a gente se sente melhor com uma revisão, com questões, até para a gente não perder um pouquinho o ritmo. Porque, para mim, que fez simulados antes, bem ali de véspera, me ajudou muito a sentir o ritmo. Eu cheguei no Enem pensando que era mais um simulado. Não foi um esforço físico e mental ali tão grande como se eu não tivesse feito simulados há tão pouco tempo. Para mim, eu acho que ajudou principalmente na preparação física ali, de ficar cinco horas sentada, fazendo, de fazer redação e tudo mais, treinar um pouquinho mais a minha estratégia de prova. Então, para mim, foi muito benéfico fazer simulados nessa semana. Outro ponto extremamente importante, gente, sono, descanso. Mesmo se você é mais produtivo ou não nessa semana pré-Enem, descanso é super importante. Dormir bem. Dormir bem está atrelado à memória, ao aprendizado. E a gente precisa chegar no Enem descansado para a gente ser capaz de mostrar tudo aquilo que a gente estudou ao longo do ano. Então, é super, super importante que vocês durmam bem durante essa semana, que isso também está atrelado a uma menor ansiedade. Então, cuidem do sono de vocês. E junto a isso, se distraiam também. Mesmo você que gosta de fazer mais coisas, é óbvio que você não vai ficar estudando 24 horas por dia. Então, se distraia, saia com amigos, saia com familiares, vá fazer alguma coisa, ou vá fazer coisas com você mesmo, sozinho. Mas também procure formas de te distrair, também para você não ficar tão ocioso ali ao longo da sua semana. E, por último, gostaria de falar duas coisas. A primeira é... Gente, ao longo do ano todo eu gosto dessa mentalidade, mas nesse momento ainda mais. Se a gente fica olhando para a prova o tempo todo, e achando, e pensando, e vendo, meu Deus, qual vai ser o tema da redação? Será que vai dar certo? E olhando para a prova, a gente para de olhar para o agora e fazer no agora. É uma semana? É uma semana. Mas a gente ainda tem uma semana. Então, se todo dia dessa semana você acordar, parar e pensar, o que eu posso fazer hoje pela minha aprovação? Amanhã, você acordar, parar e pensar, o que eu posso fazer hoje pela minha aprovação? Pode ter certeza que você vai dar passos muito mais largos em direção à sua aprovação, do que se você só ficar ali pensando na prova, gerando ansiedade, fazendo questionamentos que não vão ser respondidos até você fazer a prova. Então, assim, pensem nisso, trabalhem isso todos os dias, pense no hoje, no que você pode fazer hoje. Você vai ver que a prova vai chegar do mesmo jeito, mas você vai ter conseguido fazer muito mais coisas por você, seja descansar, fazer questões, fazer simulados, mas você vai conseguir fazer mais coisas por você. E por último, eu já ia preparando também tudo o que você precisa para o Enem. Vou trazer um vídeo, se já tiver postado, vou deixar linkado aqui, vou trazer um vídeo falando de tudo o que você precisa levar para o Enem, mas eu já ia me adiantando, principalmente com coisas de comprar, lanche, caneta, não deixa para comprar no último dia, que fique em falta mesmo nos lugares, ainda mais se você quiser escolher. Então, assim, se prepare mesmo para que a sua chegada ali no dia da Anem seja a mais tranquila e sem percorrência possível. Já inicio aqui desejando uma ótima semana para vocês e torcendo por cada um de vocês que vai realizar a prova. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de ver os outros suítes que eu tenho por aqui também. Eu tenho vídeo indo fazer o Enem ano passado, vídeo de preparação e também não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de comentar aqui alguma coisinha também, sugestões de vídeo para eu trazer em breve. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!